Olá a todos aí, mais um gameplay físico, Rafael Cardoso com seu Reanimator contra Luiz Augusto como seu Izet Phoenix pelo CLM, último CLM que teve. Rafael começa com uma Watery Grave ali, perdendo 2 de vida já, provavelmente uma saída com Drauz, ser um Visions ali, vai comprar uma carta, dá o seu Scry 2, decide ali ficar com as duas no topo, fez Luiz Augusto, Luiz Augusto começa com uma Scalding Tarn, passa o turno, fez novamente do Rafael, novamente ele vai fazer ali um Serum Visions, já sabe a carta que é do topo, é uma Through the Bridge, a gente viu ali, carta importante para esse deck, para colocar a criatura grande em campo por custo mais baixo, e as outras cartas resolvem colocar uma no fundo e uma no topo, baixa uma Blood Crypt, passa o turno, fez Luiz Augusto no passe, ele coloca uma Steam Vents virada, perdendo um ponto de vida da Fatland, segunda land uma Sulfur Falls, e coloca um Coisa no Gelo ali, que é uma das principais ameaças do deck com 4 marcadores, novamente o Rafael, coloca um Pântano Básico em campo, como um Land do turno, duas Manas, ele conjura uma Collective Brutality, para olhar a mão do Luiz Augusto, está ali a mão do Luiz Augusto, Max Marge Velocity, Mana Morphose, Fateless Loot e 3 Terrenos, não tem nenhuma grande ameaça, mas como a grande ameaça já está na mesa, o Rafael opta por tirar ali a Mana Morphose, que é um draw a mais, passa o turno para o Luiz Augusto, Luiz Augusto coloca ali a terceira Lady do turno, uma Scalde interna, ele já estoura e pega uma Montanha Básica, já usa essa Montanha Básica para gerar uma Mana para a Faithless Loot, comprando duas cartas, e descartando duas, Trigger ali do Coisa no Gelo, o Rafael até contesta um pouquinho, que o Trigger na verdade tem que ser antes, né, da resolução da Mágica, mas não tem problema, esse Trigger é obrigatório, então ele vai ocorrer. Luiz Antônio faz mais uma Mágica, Pyromancer Ascension, que é muito forte nesse deck, não está sendo tão mais usado ultimamente, mas ainda assim é muito forte. Rafael dá Faithless Loot no seu turno, compra duas cartas e descarta duas, não está conseguindo encontrar a criatura para ele dar o cheat, Rafael descarta um Pântano Básico e uma In The Charm, baixa um Polluter Delta, ele só precisa comprar uma criatura porque ele já tem o Thread Bridge na mão, como a gente já observou. Luiz Augusto vai no seu turno, precisa de apenas três Mágicas para o Coisa do Gelo flipar, coloca além do turno uma Sulphur Falls, já conjura a primeira Mágica, um Faithless Loot, ele quer muito que caia no Grave Fênix. Colocou um marcador ali na Pyromancer Ascension, porque já tem o Faithless Loot no cemitério, ele compra duas cartas e descarta duas cartas ali, um Terreno e uma Maximize Velocity. Mas está olhando ali as três Manas, vira uma Mana, Serum Visions. Tira o marcador do Coisa do Gelo, compra uma carta, aquele Scry 2, ele decide deixar uma no topo e uma no fundo. Tem ali ainda mais Mana sobrando, se tiver Mágicas de Custo Bate, ele consegue fazer a sua coisa do Gelo virar o Awoken Horror. E está lá a Mágica, Top Score. Rafael deixa resolver, duas cartas para o Grave, mais uma compra. Ele esqueceu de tirar o Trigger ali. O Rafael dá aquela chamadinha de atenção, mas não tem problema, então rola o Opt e tira ali. Esse Trigger é obrigatório, ele ocorreria de qualquer forma, ok? Só deixando bem claro aqui. Ataca o Rafael para sete de dano. Vez do Rafael, o Rafael estoura a Fete indo a dez de vida. Coloca uma Steam Vents. E precisa de qualquer forma comprar um bicho, uma ameaça grande ali. O Rafael conjura uma Brutality com dois efeitos, descartando ali uma Through the Bridge. Tem uma Lightning Bolt e um Drake na mão do Luis Lanzi. Mandou descartar o Raio, né? Para não morrer nesse turno. O Luis ficou apenas com o Drake na mão. E o Rafael passa o turno. Rafael conseguiu aí a doze de vida com o efeito secundário da Brutality. O Luis usou o Flashback da Faithless Loot. Deu o Trigger da Paramancer Ascension. Resolveu. Ou seja, todas as mágicas agora terão uma cópia extra. O Luis compra duas cartas. Descarta duas cartas. Vai a Fênix para o Graveyard. Vai usar mais um Serum Visions do turno. O Rafael tem um Wizard Charm na mão, provavelmente, ali para anular. Por isso que ele está pensando um pouquinho. Então, Luis, compra uma carta, dá um Scry. Tem a cópia da Paramancer Ascension. Ele vai poder fazer esse efeito novamente. Compra uma carta, dá um Scry. Uma para cima, uma para baixo. Baixou o Terreno do turno. E se ele usar mais uma mágica, a Fênix volta. Terreno, Steam Vents. E é lá. Está lá a mágica. Mais uma Feita Les Lootinha ali. Devidamente anulado pelo Wizard Charm do Rafael. Mas, entretanto, o efeito da Paramancer Ascension vai fazer com que uma resolva. Pelo menos, uma delas vai resolver. E a cópia, no caso. O Luis descarta duas cartas ali. Duas Cantrips. Na fase de combate, vai voltar a Fênix. O Luis opta por atacar apenas com o Coiso no Gelo. Caso venha uma reanimação ali do Grizzled Brand. Levando o Rafael a 7 de vida. O Rafael acaba fazendo as contas e vê que não vai dar para ele continuar. Round 2. Rafael começa. Deu um Mulligan ali. Deu o Scry. Nós não tínhamos Lombomulligan ainda na época. Bloodcrit para Tophsis. Essa é a mão do Luis Lanzi. Manomorfose. Jopit Lightning Bolt. Outra Manomorfose. Coisa do Gelo. Spell Pierce. O Rafael optou por descartar o Spell Pierce ali. Vez do Luis. Ele ainda está com a muito boa. Os Team Vents ali perdendo dois de vida. Passou. Provavelmente vai dar o opt no passe. Rafael volta com uma Crypto Arpit com segunda Lend. E o opt no passe do Luis Lanzi ali. Deu o Scry. Já comprou. Seu turno. Ele baixa uma Sulphur Valsas e... Coisa do Gelo. Passa o turno para o Rafael. O Rafael precisa cuidar desse Coisa do Gelo, que é muito chato para ele. Especialmente se ele reanimar, né? Fazendo voltar a criatura para a mão. O Coisa do Gelo resolve os problemas do Luiz. E o Luiz já vai querer fazer com que esse Coisa do Gelo fique perto de fazer isso. Uma Anamorfose. Esqueceu do Trigger ali. O Trigger é obrigatório. Deveria ocorrer de qualquer forma, né? Feito das Loot. Não tem problema. Está com mágica sobrando ali. Mais uma mana Anamorfose com as manas que tem sobrando. Já a melhor saída possível do Izete Fênix aí. E o Opti está flipado. 7, 8 ali. Está usando mais mágicas ainda. Está descartando muito. E vai bater uma Fênix e um Coisa do Gelo. A gente não tinha conseguido ver ali a Fênix, mas está lá. Rafael ali dá um Serum Visions. Mas já está muito complicado a vida para ele. Ele teria que reanimar para conseguir fazer alguma coisa. E daí já revela a mão. Não tem como. E termina o jogo. Galera, muito obrigado por vocês assistirem aí. Fiquem ligados. Mais vídeos que abrindo Montez. E até logo.